Hoje a gente tem um convidado super especial aqui no Gara de Rodrigo Galvão. Rodrigo é presidente da Oracle e ele vai contar um pouquinho dos bastidores da Oracle pra gente hoje. Obrigada Rodrigo de estar aqui. Estou super feliz que deu certo. Primeira vez que a gente se conheceu, você já foi correr de kart no primeiro dia que o Rodrigo assumiu a presidência da Oracle e foi lá correr de kart com a gente. Então estou super feliz. Obrigada de estar aqui. Eu que agradeço e obrigado pelo convite. Imagina. Quero começar te perguntando dos bastidores. Sei que já são mais de 10 anos que você está na Oracle. O primeiro trabalho foi dentro da Oracle como estagiário. E aí você chegou à presidência tão jovem. Como é que foi esses bastidores? Bom, comecei na Oracle há mais de 16 anos como estagiário, veja só. Então na época nem existia talent, treinia, era estagiário mesmo. Comecei na área financeira, cuidando da área de contratos, tinha 19 anos na época. E daí fui crescendo, né? Fiquei os dois primeiros anos, um ano e meio dentro dessa área e vi que o meu objetivo ali dentro da empresa era realmente ir para a área comercial. E o que as pessoas não sabem de você e que elas gostariam de saber? Alguma característica sua? Que você é um vendedor, essas qualidades. Alguma coisa que as pessoas não sabem ainda. Bom, eu sou bastante transparente, mas talvez o que as pessoas conhecem, me conhecem bastante. Mas eu sou um esportista, gosto muito de esporte, uma pessoa extremamente competitiva nesse mundo esportivo. Sou apaixonado também por música, gosto também muito, eu toco violão, brinco de violão, gosto de cantar. Eu vi teu vídeo, quando você deu o maior show, você deu o sertanejo, vai mostrar. Super amador, mas eu gosto também. E tenho, enfim, tenho uma paixão enorme pela minha família, meus filhos, curto, tento, obviamente, nesse dia a dia nosso que é super movimentado, eu tento dividir os tempos para que eu consiga também ter o tempo com meus filhos, minha esposa. Então, não é fácil, ser executivo hoje em dia não é simples, mas esse é o... E como é que você faz para buscar esse equilíbrio aí? Eu acho que é uma coisa natural, para ser bem honesto. Sempre, desde o começo da minha carreira, eu sempre tento dividir bem os tempos. Então, basicamente, quando eu estou na hora, quando eu estou 100% ali focado para resolver os problemas, para executar, para inovar, para ser discutivo, quando eu vou para casa, eu viro a chave, obviamente, dentro do que é possível, para me dedicar aos meus filhos no tempo que eu tenho com os meus filhos também. Mas eu acho que é planejamento, como tudo na vida, a gente tem que se planejar e executar de uma forma concreta e seguir o planejamento que é feito. E você está falando de inovação, não é? Então, agora a gente vai aproveitar e falar aqui do programa de aceleração que vocês... Quanto tempo vocês lançaram o programa de aceleração? A gente lançou o programa faz... Quatro meses? Quatro meses, fim de abril. Então, recente, está fazendo o maior sucesso. E, ó, a gente precisa entender, a gente está aqui no call, que é onde fica a aceleradora, então o nosso estúdio é aqui dentro também, então tem tudo a ver. E eu achei o máximo o programa. Eu queria que você me contasse um pouquinho desse programa, como funciona e o que vocês fazem de diferente. Legal. Então, primeiro que é um sonho realizado. Esse projeto a gente idealizou em outubro do ano passado, vai fazer quase um ano agora. E eu sempre passando pelos corredores da empresa, havia alguém falando comigo, Rodrigo, a gente tem que fazer algo nesse mundo de startups, empreendedorismo. E eu sempre falo, gente, vocês vêm com o problema, vêm com a solução também. Boa. E essas pessoas vieram com o projeto que, quando eu olhei a primeira vez, eu falei, cara, está aqui. O caminho do... Esse caminho é aqui, está desenhado na nossa frente e a gente tem que seguir por essa linha. E a Oracle, coincidentemente, nesse período, estava lançando um programa mundial, que era mais focado nos Estados Unidos e Europa, de aceleração de empresa. Foi lá que a gente se viu na obrigação de colocar o Brasil dentro desse contexto. E fomos à corporação pedir uma aprovação para que o Brasil pudesse fazer parte desse programa. Eram sete cidades do mundo e a gente conseguiu, através da organização, desse sonho, montar e colocar o Brasil como a oitava cidade do mundo. São Paulo, na realidade, né? Como a cidade do mundo. E a gente se inseriu dentro desse programa. Esse programa é um programa internacional, como eu falei. Ele tem um head mundial. A gente contratou em MIT, nos Estados Unidos, para desenhar o programa. Trouxe gente de empresas lá dos Estados Unidos que já desenharam programas iguais a esse para desenvolver o programa da Oracle, que são os heads que estão lá fora. E a gente faz o rollout para o país. Trouxemos o programa para cá, foi aprovado. Aí começou. Fizemos o launch do lançamento do programa em abril. A gente esperava ali um lançamento normal, enfim. Só um lançamento, a gente já viu que fez um super sucesso. Muita gente presente, jornalista, gente do meio. E daí a gente falou, cara, está ficando muito legal. Quando abriu suas inscrições, até o dia do término, tiveram mais de 500 startups que se inscreveram. Caramba, né? Então, só para você ter ideia, Patrícia, imagina, no primeiro batch, da Oracle, que é uma empresa que a gente estava se inserindo dentro desse contexto. É um sonho que tinha sido começado em outubro do ano passado. Ter 500 inscritos foi muito interessante para a gente. A gente ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Até porque eu acho que o trabalho que a gente veio fazendo nos últimos meses anteriores foi muito forte, muito nessa linha. E dos 500 inscritos, a gente fez uma seleção, foi fazendo pré-seleções. Depois passou a 100, 60, chegou em 25. Dos 25 a gente fez entrevistas presenciais. Eu ouvia Skype com eles para entender quais eram os negócios de cada um deles. E geramos uma lista de 12. Dos 12 fizemos um pitch final. aqui no call também. E a gente escolheu seis. Na realidade eram cinco, só que a qualidade estava tão boa que a gente conseguiu aumentar para seis. Então, hoje a gente está rodando esse programa aqui no coworking e está sendo fantástico. E o que vocês fazem de diferente nesse programa que a gente não viu ainda no mercado? Alguma coisa que você fale, olha, Patrícia, só vai ter aqui quem fizer programa de aceleração com a gente. Bom, a hora como empresa de tecnologia. Então, eu costumo dizer que a gente é uma empresa meio, né? Porque a tecnologia vai habilitar essas outras empresas a crescerem cada vez mais e terem a sua aceleração. Então, o que a gente faz hoje é, basicamente a gente fomenta a conexão e a mentoria. Então, eu conecto uma conexão internacional, by the way, porque é um programa internacional para que as empresas, elas consigam ter esse alcance global, não só local. Então, o nosso projeto hoje, ele está focado. É um programa internacional que tem o seu braço local de fomento ao empreendedorismo local no Brasil. Isso é super legal. A gente promove ali conexões, a gente promove mentorias, as mentorias não só da Oracle, como mentorias externas, de gente especialista no mercado de startups, como nossos clientes também que toparam ser parte desse grupo de inventores, o que é superinteressante. E o diferencial nosso é que a gente não quer sociedade das empresas. A gente não busca sociedade. O que a gente busca ali, realmente, é fazer com que elas cresçam e se alavanquem em cima da nossa tecnologia. A gente tem certeza que elas alavancadas em cima da tecnologia Oracle é muito bom para eles e é bom para a gente também. Então, esse é o nosso objetivo e eu diria que esse é o nosso grande diferencial. E de tudo que você tem visto, Rodrigo, assim, nas áreas de inovação, de startup, o que chama a atenção? Porque hoje, falando, tem tanta coisa acontecendo que é difícil a gente falar, nossa, uma coisa só. Tem muitas coisas incríveis. Mas você tem alguma para estar, por exemplo? Eu acho que o que eu tenho visto que mais chama a minha atenção são as pessoas. Incrivelmente falando. As ideias são fantásticas, mas as pessoas que estão trabalhando as ideias são, é algo assim, que tem me causado muita admiração. Então, é uma troca que a gente tem tido do lado deles para a gente que é muito importante também. Essa inovação, esse senso de urgência e não só disso, essa força de vontade de querer fazer o negócio deles girarem e de uma forma rápida e escalável. É verdade, eu também concordo. Acho que as pessoas fazem toda a diferença. Muito bom. Rodrigo, você está dando uma super oportunidade para as startups que fazem parte do programa crescerem. O que elas estão dando de volta para vocês? O mundo passa por uma mudança muito grande, uma mudança cultural, uma mudança de comportamento. Isso é fato. Então, essas startups, elas trazem para a Oracle também, elas dão um retorno para a gente de inovação, de disrupção, de novas ideias. Então, a gente tem aprendido muito com eles também. Talvez, eles imaginam isso, mas essa troca que está acontecendo tem sido muito importante para a gente. Esse é o retorno que a gente tem sentido das empresas no dia a dia. E a garagem, os bastidores, assim, o que ninguém sabe da Oracle ou até da sua carreira, da sua vida, porque a gente vê muito o palco das pessoas. O palco, assim, onde, às vezes, a gente vê você chegou numa posição como você chegou, mas você passou por muita coisa, né, Maduro, que você teve que trabalhar muito, gerar muito resultado. Não é tudo da noite para o dia que, às vezes, as pessoas imaginam que é fácil e não é, né? Não, tenho dúvida. Eu costumo dizer para os meus amigos que é fácil julgar quando não está no dia a dia, mas muitas, muitas noites já é claro por correr atrás de objetivos, enfim. Então, eu acho que é um pouco esse o... Agora, a garagem em si, Patrícia, é trabalhar. É muito trabalho, né? Não tem muita milagre. Já, pô. Então, hoje em dia, a gente já tem que estar lá no dia a dia, tem que saber o que é. Tem que estudar bastante, estar preparado. E, obviamente, a gente está saindo de um mundo em que cada vez mais você deixa de olhar as instituições para olhar cada vez mais as pessoas. Então, o indivíduo passa a ter um papel muito importante. Então, hoje, quando eu faço uma venda, eu estou sempre preocupado com aonde eu vou chegar lá no final, né? Então, o final onde eu vou chegar é ter realmente um cliente satisfeito, um cliente do meu cliente satisfeito. Para fechar, eu sei que você é uma pessoa que canta, né? Então, eu quero cantar. Que música que te define? Eu gosto de música. Qual? Eu me defino assim. Qual? Eu gosto de música, qualquer música. Tem alguma assim? Obviamente, eu não vou cantar aqui. Um papelinha, pode ser uma fralça. Eu canto com você. Você fala de jazã ou de improviso. Eu gosto de qualquer música. Não tenho nenhuma preferência por álbum. Mas tem alguma que te define? Eu sou, por natureza, e não é pelas recentes questões que o público cada vez gosta, mas desde muito cedo, eu sempre gostei da música sertaneja, da sertaneja país mesmo. Galvão, vamos ter que dar uma palinha aqui. Apesar de não ser engraçado, porque eu também não sou do interior, mas eu gosto das músicas, eu gosto. Gente, vamos lançar do prazer também, já aqui, hein? Então, são músicas assim que... Qual? Fala uma que marcou, assim. Uma que você gosta. Tem várias. Porque eu tenho tanto cantor bacana, né? Eu tenho tanta dupla boa. É verdade. Galvão, obrigada. Desejo, assim, muito, muito sucesso. Tenho certeza que você é a pessoa certa pra estar na posição que você tá. Já tá fazendo um trabalho incrível. Tá só no começo, né? Já fazendo tanta coisa boa. Então, eu imagino que não vem pela frente. Parabéns. Você tem ainda mais sucesso. Eu que agradeço o convite. Me boto à sua disposição. E só não venho pra cantar. Ah, não. Mas agora a gente já falou aqui. Eu vou pagar a mico. Agora já vou aqui. Mas precisando, tô super à disposição. Você sabe que é hora que eu tô de portas abertas pra vocês. Obrigada. E eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande. Até por estar dentro do mesmo espaço de co-working. Então, se você subir a escada, você vai nos encontrar. Então, aqui já facilita a comunicação. Mas eu sei como sempre foi uma grande parceira da Oracle. Espero continuarmos essa parceira. Adoro a empresa. Eu sou fã. Vocês também. O que vocês precisarem pra mim? E da próxima vez que você me convidar pra uma corrida de skate, e eu ficar em primeiro... Você me dá em primeiro. Me dá o primeiro. Me deixa em segundo. Não vai perdoar, gente. Não, mas aí depois a gente fica no outro vídeo. Olha, você que tá vendo esse vídeo, curte, compartilha, marca teu amigo, manda uma pergunta que você gostaria de fazer. De repente eu não fiz aqui pro Galvão. E nos vemos no próximo episódio do Garage. Aqui no Startup Play.